O Caderno Perdido de Ramanujan. Esse foi o assunto da palestra dada em junho pelo professor Bruce Brandt, da Universidade de Illinois. Pela primeira vez na América do Sul, o pesquisador contou aos alunos e professores do IMEC da Unicamp a descoberta das anotações do matemático mais conceituado da Índia. Em O Lost Notebook, temos uma conta muito completa de funções de Mach-Theta, mas o que realmente nos preocupa é que não sabemos como ele pensou de Ramanujan. Ramanujan é realmente um dos grandes matemáticos de todos os tempos, e sua história é muito inspirada, porque ele veio de um pouco de base 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 de base. O organizador da palestra explica que as descobertas das anotações de Ramanujan vão contribuir muito para completar algumas proposições matemáticas já feitas pelo indiano. Lá existem muitos outros resultados que não estavam nessa primeira coletânea que eles chamam apenas de notebooks. Isso é algo bastante importante. Tem vários resultados, como ele mencionou, que estão sendo estudados hoje e já estavam nesses trabalhos de Ramanujan. E tem uma área bastante grande de teoria de números que se concentra exclusivamente no estudo de uma das funções deixadas por ele nessas notas. Ele também conta qual foi a maior motivação de trazer o pesquisador Bruce para a Unicamp. Ele trabalha junto com o meu ex-orientador de tese, o professor Andres, e isso ajuda bastante a atrair estudantes. Essa talvez seja a principal motivação. Ele trabalha em uma área de teoria de números, onde os problemas normalmente são fáceis de serem postos, colocados, mas são muito difíceis de serem resolvidos. Legenda Adriana Zanotto